Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? Apenas um empate separa o dragão do bairro industrial de se classificar para a próxima fase e jogando no Batistão, a sua torcida vai empurrar o tempo inteiro. Do outro lado, o Galo de Maceió precisa dos três pontos para sonhar por mais. Neste sábado, às 18h, você vai assistir a partida entre Confiança e CRB na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Legenda Adriana Zanotto